Olha esse brinquedinho do McDonald's, gente, que legal, só no McDonald's não é pra dar uns brinquedinhos bons, porque o burgueriquinho, vou te falar, eu prefiro o lanche do burgueriquinho, mas brinquedo eu prefiro do McDonald's, vamos ver o que vai acontecer quando tirar tudo. E esse morceguinho que tava muito cansado já da sua viagem não achou uma arvorezinha pra ele ficar de ponta cabeça, ele ficou de ponta cabeça ali no negócio da calçada mesmo, imagina. Se chover, passar água, leva ele pra dentro do bueiro, né, a mulher pegou ele pra cuidar ali, agora pra ver se ele tá tomando leitinho dele, né. Foi uma chupetinha, é uma chupetinha, é uma chupetinha, é uma chupeta, nossa, nem eu sabia dessa, olha lá, ele queria um negocinho daquele ali, ó, pra poder pendurar, mas ele tava cansado, por isso ele tava jogado na calçada. Olha lá, tem piolho aí na cara dele, tem seus piolinhos, ué, caspa, caspentinho, tu é um homem. Ah, e aí, lá tem vários. Como pode, né, tem gente que submete a coisas muito doidas. Olha que legal esse brinquedinho, gente, da Frozen, meio que pra mostrar a vida real, ó, a Frozen e a família dela vivendo a vida real. Tem casa, tem as coisinhas de fazer comida, ó, lá, lavar roupa. E aí, lá, 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 Obrigado.